Bêname se declarar bate na minha mão jovem Mãe, bêbame, 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 bêbame. Deu o rei com a mão. Tê na caixa, tem na indimê. Aí tu tá chingendo, ó que tu. Ô Benjamim. Bêbame, bêbame, o policialista, ele foi a minha filha, ele foi a minha filha, ele foi a minha filha. Bêbame. Bêbame, bêbame, bêbame. Bêbame, bêbame, bêbame. Vão bater a canjinha, ô lhe mamã pita pata. Vão bater a canjinha, ô lhe mamã pita pata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.